Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse Neste link é de cima, onde estou passando o mouse, para estar inscrevendo-se no nosso canal no YouTube Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente gratuito, para estar se dando para o exame de suficiência Se está se dando bem na carreira de técnico, de computador Então é muito simples, basta dar um clique, inscreva-se no nosso canal Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Porque só assim você vai estar atualizado de todos os novos vídeos que vão sendo feitos Para você estar melhorando o seu conhecimento, para a gente estar aprendendo juntos Então é isso, se possível dê um joinha no vídeo, compartilhe os vídeos nas redes sociais E vamos lá ao que interessa, que é estar resolvendo a questão do exame de suficiência Hoje vamos resolver outra questão do segundo exame de suficiência de 2014 de bacharel A questão número 25, o assunto é análise das demonstrações contábeis Então vamos estar resolvendo a lei juntos 25, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados Extraídos da demonstração do resultado e do balanço patrimonial dos anos 2012 e 2013 Então aqui do balanço patrimonial tem o valor do estoque No ano de 2012 foi de 900 mil reais 31 de 12 de 2012 era este o valor Em 31 de 12 de 2013 o estoque estava em 800 mil reais Já na demonstração do resultado, o custo das mercadorias vendidas em 31 de 12 de 2012 Era de 10 milhões 220 mil reais E o custo das mercadorias vendidas em 31 de 2013 era de 12 milhões 750 mil reais Vale lembrar que aqui o ano mais velho está do lado direito E o ano mais novo está do lado esquerdo A gente tem uma tendência forte de estar olhando assim, vamos supor 2012 do lado esquerdo e 2013 do lado direito É o que vem seguinte, da esquerda para a direita Mas aqui está o contrário, da direita para a esquerda Justamente para pegar aquele candidato que está apurado Que não está prestando atenção nos números Ele acaba pegando aqui, nem olha direito em 2013, 2012 E vai só pegando as informações do exercício E se equivoca com a data Que nesse exercício data é muito importante Se você errou a data, meu amigo, você já está complicado E você vê aqui também, pode parecer besteira o que eu estou falando Mas é uma observação excelente para você tomar cuidado E ler com cuidado mesmo, para não errar esse tipo de questão Que ele fala aqui no balanço patrimonial dos anos de 2012 e 2013 Ele dá a sequência de 2012 e 2013 E depois ele fala de 2013 e 2012 Você viu o nó na cabeça que dá? Ele não dá a sequência certinha Ele inverte justamente para fazer você cair Mas com certeza você não vai cair porque você está preparado para isso Então vamos lá Para calcular os indicadores contábeis A empresa considera que o mês tem 30 dias e utiliza o estoque médio O giro e o prazo médio de rotação do estoque relativos a 2013 São respectivamente Aí tem quatro alternativas Uma que fala que, por exemplo, o giro é 13 vezes E o prazo médio de rotação do estoque é 28 dias Tem quatro alternativas E a gente tem que estar encontrando a alternativa correta Um fala que é 14 vezes, outro fala que é 25 dias A gente não sabe como que é Como que a gente vai para resolver esse tipo de questão? Para resolver esse tipo de questão Você tem que estar conhecendo as fórmulas do giro E do prazo médio de rotação de estoques Se você souber a fórmula Fica bem tranquilo de estar resolvendo Eu vou pedir para você pausar o vídeo E tentar responder em casa Em seguida eu vou estar mostrando uma resolução passo a passo Do que foi feito Para você nunca mais errar esse tipo de questão Aliás, questão de análise das demonstrações contábeis Que sempre está caindo aí No exame de deficiência, em concorso público Está sempre aparecendo Então pause o vídeo e tente responder Em seguida eu vou mostrar a resolução para você em casa E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, para estar facilitando a resolução do exercício Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado E do lado direito o passo a passo Então vamos para o primeiro passo Qual que é o primeiro passo? É achar o estoque médio Porque a partir do estoque médio Você vai poder jogar na fórmula do giro de estoque E na fórmula da rotação de estoque Como que a gente faz para achar esse tal do estoque médio? O estoque médio é essa fórmula aqui É o estoque inicial mais o estoque final Dividido por 2 Então o estoque médio vai ser 900 mil Que é o estoque inicial Mais 800 mil Que é o estoque final Aqui o próprio exercício nos fala isso Dividido por 2 Então 900 mil mais 800 mil Vai dar 1 milhão e 700 mil Dividido por 2 Vai chegar no valor de 850 mil reais Bastaria você pegar a sua calculadora E fazer esse cálculo Lembrando que no exame de suficiência É totalmente permitido usar a calculadora Então não vai esquecer ela Porque se você esquecer Aí você vai se atrasar nas contas E cada segundo ali É muito importante Então somou os dois 2 milhão e 700 mil Dividiu Chegou no valor de 850 mil 850 mil reais Então o nosso estoque médio O nosso estoque médio Vale 850 mil reais Bem tranquilo Conhecendo a média Do estoque A gente vai para o segundo passo Que é calcular o giro de estoque Como que a gente faz para calcular o giro de estoque O giro de estoque Ele é o número de vezes Durante um período Em que o estoque foi renovado Este período pode ser de um dia Um mês ou um ano Qual que é a fórmula do giro de estoque O giro de estoque Ele vai ser igual O valor consumido no período Dividido pelo valor de estoque médio no período Esse valor consumido no período É justamente o nosso custo Das mercadorias vendidas O nosso CMV Então o giro de estoque Vai ser CMV Dividido por estoque médio Que a gente encontrou aqui em cima Na fórmula Então o giro de estoque Vai ser o que? Vai ser o valor do ano De 12.750.000 Vamos digitar aqui na nossa calculadora 12.750.000 Dividido pelo valor do nosso estoque médio Que é de 850.000 Que a gente encontrou ali em cima Está lembrado? Então é isso E pegou aqui o valor Do custo das mercadorias vendidas do ano Do período Dividiu ali por 850.000 Que é o estoque médio Chegou em 15 Esse 15 é 15 vezes Então o giro de estoque Ele vai ser de 15 vezes Portanto o gabarito é a letra C Você vê logo de cara Que é a letra C Porque na letra A fala que é 13 vezes Na letra B fala que é 14 E na D fala que é 16 O único que tem a opção de 15 É a letra C Você já poderia marcar O C de contabilidade De Corinthians E ir direto para a próxima Para poder ganhar tempo Como aqui a gente está estudando A gente vai ver então O passo 3 Que é calcular a rotação de estoque Vamos lá calcular a rotação de estoque O prazo médio de rotação de estoque Especificamente Mostra o número de dias Em média Que a empresa leva Para vender seus produtos Qual que é o prazo médio De rotação de estoque Vai ser de 360 Porque aqui é um ano De 360 dias A gente vai desconsiderar Um ano de 365 dias E vai trabalhar Com um ano de 360 dias Isso aqui já é da fórmula mesmo Então você tem que estar Lembrando disso Vai ser 360 Vezes o estoque médio O estoque médio A gente encontrou o valor De 1 milhão e 7 Perdão De 850 mil A gente encontrou aqui 850 mil Então 360 dias Vezes 850 mil Que é o estoque médio Beleza Dividido pelo CMV do período Que é o custo das mercadorias vendidas De 2013 No valor de 12 milhões e 750 Então divide isso aqui tudo Por 12 milhões e 750 Dividiu aqui Chegamos em 24 Então o prazo médio De rotação de estoque É 24 dias Portanto você vê que bate Aqui é letra C De contabilidade O único que fala Que é 15 vezes O giro E 24 dias O estoque O prazo médio De rotação de estoque Então é isso Basta estar decorando a fórmula Vou estar dando um zoom Aqui para você Para você poder estar Vendo o que foi feito E anotando em casa E agora Eu vou estar mostrando Para vocês um pouco Das apostilas de contabilidade Que a gente está vendendo Para vocês Está melhorando o estudo E para estar ajudando Nosso canal Postilas em PDF Tem o curso de contabilidade O curso de contabilidade De custos E o curso de auditoria Que são as matérias Com maior relevância No exame de suficiência Também temos outros cursos Se você tiver interesse Basta mandar no e-mail Que a gente está Negociando com você Como direito Análise das demonstrações contábeis Mas aqui Vamos falar Desse curso Que é o carro-chefe Qual que é o valor? O pacote 1 Que é somente Postilas de contabilidade Sai por 20 reais O pacote 2 Que é somente Postilas de auditoria Também é 20 reais O pacote 3 Que é somente Postilas de curso Sai por 20 reais E se você quiser Todas as apostilas Poder ficar bom mesmo Você pede o pacote 4 Que sai por 50 reais É muito bom Estar adquirindo Estas apostilas Porque tem exercícios Comentados Do exame de insuficiência Tem exercícios comentados De concurso público Passo a passo A teoria ali Desmitificada Fora que Muitas aulas do canal Aqui no Youtube Que é gratuito São baseadas Em cima desse material Então seria interessante Você estar adquirindo ele Para poder estar Acompanhando também As próximas aulas Que são feitas aqui no Youtube E as aulas Que já foram feitas Para trás Como que você vai comprar? Você vai estar Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arrobaoteemail.com E vai estar solicitando Seu pacote Contabilidadetv Arrobaoteemail.com E em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer O depósito no banco E por último Ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail Então é tudo feito De forma online Não tem intervenção Nos correios É tudo mais rápido E ágil Então é isso galera Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Clique aqui neste link Para estar inscrevendo Nosso nosso canal no Youtube E até a próxima Sucesso na carreira de contador E vamos junto Queria também agradecer Ao 1 milhão De visualizações Que a gente atingiu 1 milhão de visualizações Estamos indo bem Quase 15 mil inscritos No canal Quando eu fiz Contabilidade TV Eu jamais esperava Que ia ter tanto acesso Tanta gente interessada Nas aulas Então isso é muito gratificante E o objetivo É continuar com os vídeos Abordando questões De teoria Do exame de suficiência De concurso público E mais para frente Também umas questões Da prática Como já foi feito Alguns vídeos Operando no sistema Domínio No conhecimento prático Também Com o tempo Vou estar mostrando Para vocês um pouquinho Do prático Para ficar mais assim Bacana Então são projetos Que estão por vir No Contabilidade TV E eu espero Que vocês continuem Acompanhando Fielmente Porque muita coisa legal Vem por aqui Jesus abençoe a sua vida Deus é muito grande Até mais Fui Tchau Tchau Tchau